Olá, Salto para o Futuro está entrando no ar pela TV Escola. Densidade demográfica, hidrografia, diversidade de relevos e de climas. Esses são alguns dos assuntos presentes nos mapas temáticos, utilizados e discutidos em sala de aula. Mas como o professor deve auxiliar os alunos na leitura desses mapas? É o que vamos abordar no programa de hoje, que também vai discutir diferentes concepções de representação do espaço, como, por exemplo, a dos índios Guarani e Mibiá. Convidamos para o debate a professora da Fundação Comunitária de Ensino Superior de Itabira, em Minas Gerais, Janine Gisele Lessan. A professora do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo, Regina Araújo de Almeida. E o professor também do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo, Marcelo Martinelli. Veja agora como você também pode participar do programa. Na região de Paraty, no litoral sul do estado do Rio de Janeiro, 36 famílias indígenas vivem numa aldeia. Essas famílias são do grupo Mibiá, um dos mais tradicionais entre os Guarani. Um povo preocupado em manter a língua e a cultura maternas, e que utiliza diferentes formas para representar o espaço em que vive, suas tradições e suas crenças. Veja a reportagem. Aqui se fala Guarani. Aqui, o sustento vem da palha trançada em forma de arte. Os chocalhos e balaios produzidos na aldeia trazem a marca da cultura Guarani, e seus desenhos geométricos representam, de certo modo, o espaço em que vive a comunidade indígena. Há uma representação espacial não figurativa, tradicional, de natureza geométrica, que se coloca principalmente dentro do que a gente pode chamar, grosso modo, de artesanato. E através desses trabalhos, as mulheres também lhe ensinam as crianças também a fazer a cesta, o balaio. Na verdade, os elementos que definem a espacialidade estão na própria produção da existência. Quem define o espaço são os animais que eles caçam. Quem define o seu espaço são as árvores que os sustentam. Um tipo de espiga de milho, por exemplo, é uma das referências do espaço e da cultura Guarani. Ela não dá alta. Ela chama de... É milho criança, eles chamam de milho criança, porque ela dá baixinha. É o milho tradicional. Aquele milho é dos Guarani mesmo, dos Guarani, que nem da gente. E você pode andar em vários lugares, você não encontra esse milho não. O professor Armando faz parte da equipe de um projeto sobre a memória e a temporalidade. O projeto, desenvolvido por um grupo que reúne universidades e outras instituições, tem como um de seus objetivos a valorização da memória e da cultura Guarani. Um dos materiais produzidos nesse projeto é o livro Guarani, utilizado na escola da aldeia. Escola que tem um importante papel na preservação da cultura. Formar forte liderança. Esse jovem hoje valoriza mais a sua própria cultura. E estar se defendendo, realizar algum trabalho dentro da própria comunidade. No livro Guarani, existem representações de diferentes espaços e crenças. Uma delas é o caminho de Nhan Deru. Nhan Deru, Urapé, a gente diz, é um caminho bom para a gente estar vivendo e para estar seguindo esse caminho através do Nhan Deru. Outra representação que faz parte do livro é o Tapirapé, que está desenhado inclusive nas paredes da escola. Tem o Tapirapé, que é um carreiro de estrela, tem um grupo grande de estrela. Mas esse Tapirapé, ele não existe na terra, ela existe no céu. Então significa que ela é um tipo de imagem no céu mostrando alguma coisa para a gente. Tapirapé, que é o caminho nos astros em que as aves definem um espaço. E no céu Guarani, a terra pode não girar em volta do sol. A gente acaba até querendo acreditar que sim. Mas só que a maneira de pensar do Guarani é diferente. Então a gente fica meio na dúvida. Mas eu acho que o Pajé representou bem o papel dele nessa parte. Porque ninguém é Deus, né? Para dizer que é o pior mundo. Primeiro, obrigada pela presença de vocês aqui no programa. Eu quero começar pela Regina, gostaria que você fizesse uma análise dessa reportagem que acabamos de mostrar. E comentasse também como seria possível um trabalho de mostrar, de apresentar essa cartografia indígena, essa representação do espaço indígena, numa escola não indígena. Como seria possível esse trabalho? Eu achei muito interessante porque realmente eu acredito que nós temos que pensar nas várias cartografias, nas novas cartografias. Nós pensamos mais, por exemplo, nos mapas, na forma digital, quem sabe aí no espaço virtual da internet, por exemplo. E às vezes nós esquecemos das outras dimensões, por exemplo, essa cultural. Então eu acho que a cartografia, as representações espaciais que estão na escola indígena, inclusive trazida por professores bilíngues, elas são exemplos dessas novas abordagens. Então essa convivência de várias cartografias eu acho extremamente importante. Tanto na escola indígena, porque eles trabalham no mapa convencional, também porque eles têm que cuidar da sua terra indígena, das suas fronteiras, defender a sua terra, assim como uma outra cartografia. Porque eu acho que os professores indígenas e as populações indígenas, na verdade eles conseguem viver, conviver com vários mundos e, portanto, representá-los. Então, desde o mundo físico, social, até o mundo espiritual e mítico. Então nós vimos justamente isso. Eu acho que é uma riqueza levar essa outra abordagem, essa outra concepção, inclusive, de valorização da cultura e de um resgate, às vezes, da identidade de cada povo para a escola não indígena. Eu acho que essa troca é muito salutar. Obrigada. Janine, o seu destaque para esse primeiro momento do programa? Bom, gostaria de enfatizar que o nosso tema hoje é a linguagem dos mapas. e que essa linguagem é muito importante ser dominada na escola, tendo em vista a sua presença, a presença da cartografia temática na escola, ou seja, das representações dos temas de geografia na escola. Como são presentes esses temas? Através dos mapas morais, que toda escola quase tem, livros didáticos, atlas escolares. É uma linguagem própria da geografia, sobretudo da geografia. São representações que são feitas por meio de diversos instrumentos, tais como croquis, mapas, diagramas, que a gente chama também de gráficos. O que é importante na escola, inclusive, da primeira série ao covestibular, é que o aluno domina as competências para saber ler, analisar e interpretar um documento gráfico, qualquer que seja. Então é isso que nós vamos discutir hoje nesse programa. Tá certo. Professor Marcelo, o seu destaque para esse primeiro momento do programa? Bem, eu gostaria de falar o seguinte, lembrar bem que toda cultura, nos primórdios de sua existência, teve expressão na representação do seu grupo e do seu espaço, em algum suporte. O suporte esse que pode ter ficado até nossos dias, ou um suporte que tenha se esvanecido com o tempo, tenha estragado com o tempo, ou montado com estruturas diversas, varetas ou coisas. E o que nós vimos aí com o índio também, eles também mostram, mesmo, vamos supor, no momento que ainda eles não estivessem aculturados pela nossa introdução da cultura ocidental dentro da cultura deles, já eles mostram, dele próprio, deles, já uma representação. Mesmo que fosse um espaço etéreo, já deu para ver no arranjo que eles colocaram na sua representação, que dá a impressão que o mundo, a concepção de mundo deles, é uma concepção de mundo circular. O que vem muito de encontro com culturas antigas e com a representação do mundo na época medieval. Tá certo. A gente já tem uma participação agora no programa, essa primeira do programa de hoje, é da Edileuza, do Tocantins. Oi, Edileuza. Boa noite, Bárbara. Boa noite, especialistas. Eu sou Edileuza Lopes, orientadora do Teleposto da Escola Estadual Professor João Alves Batista, Araguaína Tocantins. O questionamento é da cursista universitária do curso de Geografia da Unitins, Valdileia Garcia. Desde as séries iniciais, os alunos podem ter contato com diferentes tipos de mapas. Esse contato, porém, não deve ser casual. Em seu planejamento, o professor pode elaborar atividades que privilegiam dois eixos de trabalho, o da produção e o da leitura de mapas. Baseada nessa afirmação, eu pergunto, há necessidade dos alunos aprenderem primeiro a produzir mapas para depois aprender a ler e consultar? Boa noite e muito obrigada. Obrigada a você, Edileuza, que tem estado com a gente todos os dias aqui nessa série. É claro que a gente sempre conta com você. Amanhã eu quero te ouvir e na sexta-feira também, tá bom? Janine. Sim, acredito que esse problema de saber se o aluno deve aprender a fazer antes de aprender a ler foi discutido um pouquinho nos programas no início da semana também. Acredito que a representação por meio de mapas deve passar primeiro por uma representação do espaço próximo, conhecido, que tem um significado para a criança, na sua vivência do cotidiano. Então, muitas vezes a gente trabalha, inclusive, a partir de pré-mapas, que seriam fotografias, fotografias até de paisagens normais, né? Para a criança tomar consciência dos objetos, da paisagem, e que esses objetos podem ser representados. representados de diversas maneiras, então tem etapas no desenvolvimento do desenho, do desenho frontal, até o desenho oblíquo, até o desenho feito, visto de cima, né? E essa passagem da percepção do real, a sua representação e a sua codificação, com certeza, facilita depois a leitura do aluno para ler a qualquer outro tipo de mapa. Quer dizer, o que é mais importante é a codificação no mapa, então ela tem que entender o significado desse processo. Não tem a produção primeiro, não vem a leitura depois da produção, isso vai depender de em que... Efeito simultaneamente de preferência. Tá certo. Dersilene, aqui do Rio de Janeiro, olá. Boa noite. Eu sou Dersilene, orientadora de aprendizagem do Teleposto do Instituto de Educação Sara Kovitschek, e gostaria de fazer a seguinte pergunta. Que relações podemos estabelecer entre a literatura infantil e a linguagem cartográfica, tomando por base não só os livros que exploram especificamente questões ligadas à geografia, mas também contos, fábulas e outros que são ricos em detalhes, e como os mapas variam conforme as épocas e as culturas. Obrigada. Obrigada a você, Dersilene, por essa participação, e é claro que eu espero ver você mais vezes aqui, tá bom? Regina, ela traz uma questão bastante interessante, né? Fico imaginando o quanto seria instigante e interessante para as crianças aprender cartografia a partir da literatura, né? Olha, eu acho, assim, extremamente interessante. Eu, inclusive, tive essa experiência de trabalhar cartografia, linguagem gráfica, cartográfica, com alunos portadores de deficiência visual, e eu adaptei vários livros do Ziraldo. E, assim, com resultados muito interessantes. Eu acho que a criança já tem essa identificação com a literatura infantil, no caso, e usar essa literatura para você trabalhar a linguagem dos mapas é muito interessante. Principalmente porque tem uma produção de ilustração que contribui para essa discussão, né? É. A gente tem uma pergunta aqui, da Tânia Colodete. Obrigada, Tânia, pela sua participação. E ela faz a seguinte pergunta. Como trabalhar com a linguagem dos mapas para, além da sala de aula, o trabalho de campo com os alunos é aconselhável? Que estratégias utilizar para garantir um bom ensino, professor Marcelo? Pois é, eu vou citar um exemplo bastante simples para ensinar as regras básicas da linguagem dos mapas. Vamos supor o exemplo que a gente quer ensinar para uma criança, evidentemente, já em um determinado momento da sua evolução mental. Isso precisa tomar muito cuidado. Vamos dizer, da quinta série, em diante do ensino fundamental, que era se ensinar o mapa da representação do relevo. Aquele tradicional mapa ipsométrico. Aquele mapa do relevo que apresenta várias faixas coloridas, com degradê, assim, para representar a altitude do relevo. Muito bem, para que a criança possa entender de forma clara, evidente, a construção desse mapa, dessa representação, que é bastante abstrata, bastante complexa para ela entender, leva-se a criança ao campo, num lugar que ela tenha que subir uma montanha, ou um pequeno relevo, ou um pequeno barranco. Então, ela vai vendo pela experiência própria, quer dizer, conforme ela vai subindo a montanha, a altitude vai aumentando. Então, ela vai ter que transcrever na linguagem visual essa relação entre as faixas de altitude. A relação entre as faixas de altitude vão, não crescendo, portanto, numa ordem. A transcrição gráfica deve ser feita por uma ordem visual, do claro para o escuro. Nunca mais ela vai esquecer. Tá certo. A gente tem a participação agora do Luciano, do Tocantins. Oi, Luciano. Estava sentindo a sua falta. Boa noite a todos. A participação é do Teleposto da Escola Estadual Joaquim Francisco de Azevedo, em Taipas do Tocantins. Pergunto aos componentes da mesa como trabalhar com os mapas temáticos diante das constantes mudanças nos diversos setores do conhecimento geográfico e das dificuldades de obtermos dados atualizados. Boa noite e obrigado. Luciano, muito obrigada pela sua participação, viu? Gosto de ouvir você. Quero ouvir você mais vezes. Ok? Janine? Sim. Como trabalhar com as mudanças? É claro que é bastante difícil ter dados atualizados, né? Mas, regularmente, tem publicação de edições novas de atlas, de livros didáticos, e atualmente os autores têm todo o cuidado em atualizar os seus dados. Talvez o mais importante, inclusive, não é tanto trabalhar com o dado o mais atual possível, mas fazer um trabalho de comparação com dados mais antigos, mais recentes, para entender os conceitos básicos da geografia. Porque um dos objetivos do estudo da geografia não é simplesmente saber ter as informações mais atualizadas, o número de população. É mais entender os conceitos geográficos. E a leitura dos mapas, a leitura dos documentos gráficos, possibilita esse tipo de raciocínio. Então, na medida em que a cartografia temática é um instrumento para você entender a geografia, a comparação de documentos antigos, de várias épocas, que sejam, por exemplo, diagrama em épocas diferentes, que sejam mapas de população em épocas diferentes, vão levar o aluno a fazer um raciocínio e até, eventualmente, a pensar como que poderia vir a séria. De repente, ele não ficar preocupado com essas mudanças, sim focar, o foco talvez seja mudar, seja pensar nessas mudanças mesmo. De repente, discutir essas mudanças, discutir o porquê dessas mudanças, né, professora Janine? A gente tem uma pergunta agora da Nália Rodrigues, de Silvanópolis, do Tocantins, e ela gostaria de saber como trabalhar mapas e a sua leitura de forma contextualizada e interdisciplinarmente, Regina. Eu acho que isso é muito possível. Na verdade, a linguagem dos mapas, ela pode ser um caminho para se conseguir a interdisciplinaridade na escola. E eu acho que, eu vejo, inclusive, com os índios, com a escola indígena, eles não fazem essa separação que nós fazemos. Então, quando se trabalha a cartografia, por exemplo, eles já ligam com história, com a matemática, com a geografia. Então, eu acho que o mapa, ele pode ser justamente um caminho para conseguir trabalhar os vários conteúdos da escola a partir do mapa. Então, história, por exemplo, tempo e espaço é, assim, extremamente interessante. Como dizia já a professora Janine, se ele vai discutir as mudanças de um determinado lugar, não tem como não discutir o processo histórico daquela região, o que é que aconteceu. E isso é um processo interdisciplinar, né? Quer queira, quer não queira, vai se discutir. A literatura que nós tivemos aquela pergunta, eu acho que é outra forma de você trabalhar, então, os mapas através da literatura. Eu acho que isso, inclusive, traz para o aluno essa contextualização que é interessante na escola, na sala de aula. Tá certo. A Vanessa, aqui do Rio de Janeiro, já está aguardando. Oi, Vanessa. Boa noite. Sou a cursista Vanessa, do Instituto de Educação. Falo do Teleposto CEPAC, de São João de Meriti. Como um professor deve orientar uma criança a dar seus primeiros passos para a cartografia, fazendo com que a criança entenda todos os dados da leitura cartográfica? Obrigada. Obrigada a você, Vanessa, por essa participação. E aí, professor Marcelo, o senhor há pouco já deu um exemplo, né? Que outras situações o senhor veria? Bem, essa questão é bastante complexa. O aprendizado do mapa pela criança é um processo muito complexo e muito delicado. Nós precisamos aguardar e acompanhar e seguirmos esse aprendizado conforme a evolução mental da criança, passo a passo. Por isso, nós temos que esperar diferentes idades que vão se seguindo na evolução desses passos na criança. Por isso que eu já disse anteriormente que é muito temerário trabalhar com mapas antes da quinta série. Quer dizer, pode-se trabalhar, claro, é bom, no mundo moderno que nós estamos hoje, devemos e é bastante salutar. No entanto, é bastante complexo e precisamos tomar muito cuidado. Por isso, eu recomendo procurar uma literatura especializada para isso, né? Para que possa ter esse acompanhamento. Além do mais, quer dizer, o início desse trabalho é o aprendizado da própria criança, quer dizer, do entender dela, da sua lateralidade, das coisas em relação a ela e o aprendizado do seu espaço, quer dizer, do seu espaço mais próximo. Quer dizer, o quarto onde ela está, onde ela dorme, depois a casa onde ela mora, depois a sala de aula, a escola e assim por diante, progressivamente. Tentando depois passar para a etapa da representação, que começa a ser complexa, porque além de termos que reduzir essa realidade dela para um tamanho bastante pequeno que caiba no papel, é complexo que entra a noção de escala, que é bastante complexa. Nós temos que esperar o momento que a criança está na matemática aprendendo as frações ordinárias, porque é uma proporção. Então, por isso que é bastante complexo. Tá certo. Janine, eu sei que você quer comentar, a gente precisa ir para o intervalo, na volta você comenta, tá bom? Depois do intervalo, vamos acompanhar um grupo de estudantes do Rio de Janeiro numa série de descobertas sobre o Brasil, a partir da análise de mapas temáticos. Salto para o futuro, volta já. Salto para o futuro está de volta, hoje discutindo a linguagem dos mapas. Eu vou passar a palavra à professora Janine, que gostaria de fazer um comentário em relação à pergunta da Vanessa. Eu quero também complementar, Janine, a questão da Vanessa. O professor Marcelo comentava ainda que é claro que se pode trabalhar a partir das séries iniciais, mas o que ideal, existiria um momento ideal, talvez, a partir da quinta série. E aí eu talvez fique com uma dúvida, porque a discussão que se vem propondo desde o primeiro dia, desde o primeiro programa é que se pode fazer isso, talvez aí, desde se apresentar a trabalho com noções cartográficas, com a linguagem cartográfica, desde a educação infantil, isso talvez possa causar alguma, uma certa confusão aí para o professor que está nos assistindo. Eu gostaria de levantar uma definição de representação. O que é representação? É reapresentar alguma coisa conhecida. Então, eu discordo um pouquinho do meu colega Martinello, porque a criança vai conhecer o espaço dela a partir do momento que ela vai tomar consciência desse espaço. Então, ela tem que fazer uma leitura e dar um significado a essa leitura do espaço que ela faz. Então, a representação, tudo o que a gente vai desenhar, passou primeiro pela nossa mente. Então, nós temos que ter uma imagem mental daquilo, uma compreensão, um significado disso, porque nós vamos filtrar o que para nós é importante para ser representado. Então, eu discordo, assim, eu acho que esse processo deve ser inicializado o quanto antes com criança pequena e com o entorno dela. Então, o que é uma sala de aula, o que é um bairro, o que é importante, quais são os elementos, nomear esses elementos, entender o porquê da localização desses elementos. Ainda que essas crianças não tenham noção especificamente, como comentou o professor, de escala, de redução, de proporção. Exatamente. Que é a partir dali que as crianças vão sentir a necessidade de proporções, de medir a escala, vão ver que numa folha de papel não cabe todo o espaço que elas estão percebendo, que vai ter que reduzir. Então, tudo isso vem questionando pela própria criança. Ok. Eu vou pedir só um minutinho, Regina, a gente vai para o vídeo e na volta você comenta, tá bom? Brasil, um país continental com mais de 8 milhões e 547 mil quilômetros quadrados de área e habitado por cerca de 170 milhões de pessoas. Quais são as características desse contingente populacional? Para conhecer um pouco mais sobre o Brasil e sua população, um grupo de estudantes do Rio de Janeiro fez uma visita ao Centro de Difusão e Disseminação de Informação do IBGE. A partir da observação e desafiados por várias perguntas, eles perceberam que os mapas revelam muitas informações. Veja a reportagem. Logo no início do encontro, a geógrafa mostrou aos estudantes que a leitura dos mapas deve seguir uma espécie de roteiro. Para a gente interpretar o mapa, existe todo um roteiro de leitura. Como a gente lê o mapa? A primeira coisa é a gente saber o título, para saber qual é o tema que o mapa está tratando. O primeiro mapa temático analisado tinha informações sobre a concentração de população em idade avançada no Brasil. A cor mais escura indica, por exemplo, uma maior presença de pessoas idosas. Através da observação das cores e com a ajuda dos professores, os alunos constataram que o Rio Grande do Sul concentra a maior parcela de idosos em todo o país. Alguém poderia apresentar uma razão para o Rio Grande do Sul apresentar a maior concentração de população com mais de 65 anos no Brasil? É por causa do clima e por causa da alta tecnologia que tem no Rio Grande do Sul? O reflexo dessa qualidade de vida é que uma parcela muito grande da população consegue chegar até uma idade muito avançada. No ano de 2000, 10,46% da população do Rio Grande do Sul estava acima dos 60 anos de idade, de acordo com dados do IBGE. A média nacional de habitantes idosos é menor, 8,56%. A densidade demográfica foi outro tema analisado pela geógrafa. O Brasil é o quinto país mais populoso do mundo e dois terços de toda a população, mais de 130 milhões de pessoas, vivem em centros urbanos. Vocês conseguem identificar quais são as áreas de maior concentração? Rio de Janeiro e São Paulo. Por que a região norte vai apresentar esse quadro mais esparso? Alguém poderia explicar por que a gente não consegue uma concentração tão grande de população na região norte? Por causa da floresta amazônica e da pouca eletricidade. A floresta amazônica foi um dos temas discutidos a partir de outro mapa. A ideia era debater a evolução da presença humana na região entre 1976 e 1991. E aos poucos, a discussão se voltou para outro importante tema da atualidade, o meio ambiente. Como é que o homem ocupa uma região de floresta? O que ele está fazendo? O que ele tem que fazer para ele poder criar o gado? O que ele tem que fazer para ele poder plantar? Com o desmatamento e as queimadas para construir moradias, agricultura e plantar. Aprender sobre temas importantes a partir da observação e da leitura de mapas agradou aos alunos. Olhei assim, a Amazônia é grande, pega toda a região norte, não. Pega um pouco da região centro-oeste e não é só árvores, plantas, tem mais coisas. Tem terrado e tem rios e a expansão no homem. Como é a regionalização do Brasil, a distribuição da população, o tamanho do Brasil pela escala. É, você pode observar regiões, localizações, onde tem mais número de pessoas, mais número de produtos e tal. Você tem uma, como posso colocar, uma disponibilidade de recursos mais aprofundada nesse sentido. E os mapas temáticos não conquistaram só os estudantes. Eles exploram o tema dentro da cartografia. Então, aquele tema, ele pode ser muito mais aprofundado do que no mapa que eles chamam de geral. Bom, Regina, de uma certa forma, esse vídeo mostra um pouquinho, responde um pouquinho ao questionamento da Nália no bloco anterior. Como é que pode ser trabalhado o mapa, os mapas podem ser trabalhados de uma forma interdisciplinar. E o vídeo aponta bem essa questão, né? Muito. Que eu gostaria que você comentasse um pouquinho. Eu gostaria até de aproveitar a oportunidade de concordar com a Janine, que eu acredito que a preparação para essa linguagem gráfica tem que começar muito cedo. Eu acho que para o aluno chegar nesse ponto, na quinta, sexta, sétima série, ele tem que começar com a linguagem gráfica, com uma preparação para os mapas, muito cedo. Nas séries iniciais ou até antes, eu acho que aí sim ele vai chegar nessa fase e conseguir tirar dos mapas as informações e também conseguir construir esses mapas temáticos. Eu acho essencial haver essa preparação à linguagem gráfica. O conceito de escala, mesmo sem saber fração, você pode trabalhar a proporção que a criança já conhece. Ela trabalha, ela brinca com a boneca dela, que é uma representação em escala do ser humano. Então, eu acho fundamental, inclusive, fazer essa contextualização dessa base, desses conceitos básicos, que vão depois ser necessários para esse mapa convencional. Como a gente viu ali no vídeo. Como nós vimos no vídeo. Ok. A Thalita, aqui do Rio de Janeiro, vai fazer a pergunta. Olá, Thalita. Sou o cursista Thalita, do Instituto de Educação. A minha pergunta é, por que os mapas pictóricos são mais adequados às crianças? O que as leva a entenderem melhor desta maneira? Obrigada, Thalita, por essa participação no programa de hoje. Professor Marcelo? Pois não. Pelo seguinte, porque a primeira etapa do aprendizado e da construção do mapa que a criança pode fazer, aí sim, desde pequena, é a etapa, o momento do simbolismo. Quando ela passa por ela mesma tentando simbolizar as coisas. Quando ela fala que o miau-miau é o gato, o wau-wau é o cachorro, isso nada mais é que colocando um signo ou um símbolo, como popularmente é dito, para um referencial. E, por isso, então, que essa linguagem do mapa pictórico é sempre mais próxima. E, geralmente, também os mapas pictóricos são feitos em perspectiva, assim como se fosse um voo de avião, mais ou menos rasante e tendo uma visão oblíqua, que é bem mais próxima da visão do grande público, das pessoas que tem, do que aquela convencional do mapa, que é uma visão zenital, isto é, de cima para baixo, à vista de avião, que não muita gente tem a possibilidade de vê-la tão cedo. Ok. Janine, eu sei o que você quer comentar, me dá só um minutinho, porque a Ivanir de Goiás aguarda. Olá, Ivanir. Boa noite, Bárbara e senhores consultores. Nós, aqui do Telepostos de Goiânia, gostaríamos de saber um pouco mais sobre o processo de avaliação do trabalho produzido pelos alunos. Não só a respeito da nomenclatura, noção espacial, análise de mapas, como já foi dito, mas sobre a avaliação da aprendizagem quanto à formulação de novos conceitos. Enfim, como os professores, consultores podem sugerir atividades de avaliação na construção de novos conhecimentos científicos, sem contrazer ou corrigir de forma tradicional. Um abraço, muito obrigada. Ivanir, muito obrigada pela sua participação, um abraço para você também, viu? Espero ouvir você mais vezes aqui. Janine, aí fique à vontade para fazer também o seu comentário em relação à questão anterior. Voltando ao problema dos mapas pitóricos, eles são realmente mais adequados porque eles são mais próximos da realidade. Os símbolos utilizados são mais próximos do objeto real. Todavia, tem que trabalhar obrigatoriamente com a criança o significado do símbolo, porque nós percebemos, inclusive uma estudante de mestrado fez uma pesquisa aprofundada nesse sentido, que nem sempre o símbolo que foi utilizado pela pessoa que elaborou o mapa é reconhecido como tal pelo aluno. Nós tivemos o caso, por exemplo, de um ramo de café, que alunos de uma zona urbana reconheceram como fruta e não como café. Então, é essencial ao professor fazer esse trabalho de leitura da legenda, de decodificação do significado para não haver erro de interpretação. Com relação ao processo de avaliação dos trabalhos dos alunos, é um processo ao longo tempo. Acredito que, na medida em que o aluno vai melhorando as suas representações, o professor pode ter essa avaliação contínua. Não é assim, eu acho muito difícil dar uma nota para um mapa que foi mais ou menos elaborado. Por quê? Porque o mapa é o produto do estágio da representação da criança, da sua percepção e também da sua capacidade motor para fazer uma representação pitóica. Então, a avaliação nesse caso seria do que ele já coloca, quais são as relações que esse aluno já faz. Já faz e de onde ele partiu e onde ele chegou. Porque é um processo pessoal. Tivemos numa pesquisa um aluno na primeira série que já fazia representação da sala de aula vista de cima. O outro não conseguia nem colocar algum elemento da sala em posição topológica. Ou seja, um ao lado do outro, um à frente da outra. Então, os alunos têm bagagem diferente e têm momento de aquisição também diferente. Então, o professor tem que verificar onde partiu o aluno e os progresso dele, tendo cuidado de verificar a aquisição das noções de cartografia, claro. Tá certo. A Cláudia, do Teleposto de Maria Lobo Viana, em Conceição de Macabu, quer saber se, como numa turma de 45 alunos, o professor deve trabalhar cartografia para que ocorra uma real aprendizagem. É um desafio mesmo, trabalhar às vezes com 45 alunos, com cartografia, com a linguagem gráfica, que exige um acompanhamento. Mas eu acho que o professor é sempre criativo e ele busca exemplos e eu acho que ele acaba conseguindo. Eu acho que essa relação, essa resposta, que até volta na anterior, faltou saber que idade ela se referia quanto à avaliação. Não sei se seria já com as séries iniciais ou não, mas eu acho que isso poderiam ser formas, inclusive, de combinar avaliação com trabalhar cartografia. Por exemplo, trabalhos em grupo, pesquisa. Eu gosto muito de trabalhar com a mídia, então, a procura de representações gráficas na mídia, impressa ou até digital, e retrabalhar aquelas imagens de uma outra forma. Então, eu acho que o professor trabalhar em grupo, mapeando, por exemplo, a sala de aula, o quarteirão, enfim, dependendo da idade do aluno, é claro. Eu acho que são formas, atividades, inclusive, extra-classe, podem ser também... Fiquei imaginando que no caso da Cláudia, ouvindo você, não poderia discutir a quantidade de alunos por escola naquela determinada região, já que se o problema, se ela traz um problema de excesso, quantidade de alunos, muitos alunos em uma única sala, isso não poderia ser um tema para ser discutido com os próprios alunos, né? Claro. Getúlio, do Tocantins. Oi, Getúlio. Boa noite, Bárbara. Boa noite, especialistas. Aqui é Getúlio Abreu Lima, orientador de aprendizagem, teleposto da Escola Paroquial Luiz Augusto, Araguaína-Tocantins. A pergunta do cursista é a seguinte, sabemos que o desenho e a cartografia pode ser considerados no âmbito das linguagens geográficas, ou seja, gráficas, um recurso visual para leitura e interpretação. Como ler os mapas, estabelecendo as relações neles contidas, de modo que possam facilitar a aprendizagem dos alunos. Boa noite. Obrigada, Getúlio, por essa participação no programa de hoje. Professor Marcelo. Pois não, Getúlio. A sua proposta, a sua questão é muito inteligente. Muito bem. Nós temos que entender que quando nós estamos trabalhando com um mapa, nada mais, nada menos, nós estamos fazendo comunicação, nós estamos no domínio da comunicação. E, mais, só que acontece que no domínio da comunicação, nós estamos num domínio muito específico, que é da comunicação visual. E nessa, num domínio mais específico ainda, que é da representação gráfica, que obedece uma linguagem, uma linguagem do mapa. Portanto, se é uma linguagem do mapa, tem que ter a sua gramática. Então, o segredo todo está nisso, é entender as regras básicas da gramática. Portanto, nós temos que ter, primeiro, uma ideia, uma concepção de como nós entendemos a realidade. A realidade pode ser feita por relações de diversidade entre objetos. A realidade pode ser feita com uma ordenação entre os objetos, objeto geográfico, ou a realidade pode ser feita com uma relação de proporção. Portanto, você, na hora de fazer o mapa, tem que transcrever essas relações entre objetos de diferença, ordem e proporção, por diferença, ordem e proporções visuais. Muito bem. Isso quanto às regras básicas da gramática. Fica o mapa pronto, depois você vai ler e extrair dele, através de uma leitura, uma análise e interpretação, primeiro verificando o título, o título que deve conter o assunto, o lugar e a data, e depois passar para a legenda. E tomando cuidado, não ficar apenas na legenda, naquela tarefa simplista de ver qual é a relação entre significante e significado. Muito bem, isso é essencial. Precisa, primeiro, decodificar o código. Mas não ficar só nisso. Geralmente, o professor para aí. Não. Ver qual é a relação que existe entre os significados. Por exemplo, quando você vê um mapa do Brasil, de tamanhos de bolinhas, de vários tamanhos, para mostrar a quantidade da população, você vai examinar, não que tal estado tem tanta população, o outro estado tem tanta população. Sim, tudo bem. É o básico, mas não basta. Mas verificar a relação de proporção que existe. Por exemplo, a população do estado de São Paulo, quantas vezes maior é da população do Tocantins. Ok. Simone, do Tocantins, já está aguardando a gente. Oi, Simone. O questionamento dos nossos telecocistas é o seguinte. É possível traçar mapas a partir de textos literários, como é o caso do percurso realizado pelo personagem Silas Fogg em A Volta ao Mundo em 80 Dias, de Júlio Werner? Qual a consideração que os especialistas fazem sobre essa possibilidade? Boa noite a todos. Simone, muito obrigada pela sua participação no programa de hoje. Espero ouvir você mais vezes aqui no Salto, tá bom? Janine? Sim, Simone. Eu acho que a gente retoma um pouquinho a motivação para o aluno ter interesse nos mapas. Se a partir da leitura de um texto, um texto literário, um texto de qualquer natureza, o aluno sente a necessidade de localizar, de entender, por exemplo, um trajeto, né, na superfície da terra, efetuado por uma personagem de um livro, é muito bem-vindo ao uso do Atlas, né, o uso do Atlas, o uso até de mapa rodoviar, né, para tentar entender. Isso eu acho que faz parte da motivação. É mais uma coisa muito importante para o aluno ter incentivo para utilizar os mapas e saber conhecer os mapas. Então, recomendo muito, inclusive, né, faz parte da multidisciplinaridade, inclusive, né. Ok. Rosimere, aqui do Rio de Janeiro. Oi, Rosimere. Boa noite. Sou supervisora do teleposto Polo de Maricá. Segundo o texto, os mapas para crianças são apresentados com símbolos que lembram os objetos reais representados. Sabendo que muitos professores das séries iniciais ainda trabalham a geografia do município sem o auxílio de mapas que se aproximem da linguagem do aluno, e para o melhor trabalho da geografia da cidade, gostaríamos de sugestões para um trabalho com o aluno na elaboração desses mapas. Obrigada. Obrigada a você, Rosimere, por mais essa participação nessa série. Regina. Eu queria só voltar na outra pergunta, para lembrar que a cartografia, ela não é só os mapas, não são só linguagem visual. Eu acho que a linguagem tátil, você transformar o mapa, que é uma imagem visual em tátil, é muito interessante. Então, eu acho que fica aqui esse comentário. E sobre a pergunta anterior, a questão de você mapear o imaginário, que eu acho que não só usar a literatura para trazer os mapas convencionais, mas também trabalhar o imaginário. E com relação à pergunta da Rosimere, eu acho que é muito interessante trabalhar, esse já foi falado aqui do mapa pictórico, né, e dos símbolos. Eu acho que na questão municipal, eu também tenho um aluno, Janine, que fez uma pesquisa com símbolos pictóricos no município. E ele trabalhou com o visitante e com o morador do município. Ele discutiu, inclusive, que símbolos faziam sentido para o morador. Então, ele entrevistou moradores, ele mostrou os símbolos e perguntou, classificou. Então, eu acho que até dá um trabalho de pesquisa, de sair aí no trabalho de campo e discutir que símbolos utilizar para aquele município, o que aquele município tem e como que o aluno vai representar o lugar que ele mora. Ok, chegou o momento de fazer uma pausa rápida no debate. Na volta, os nossos convidados discutem os principais pontos do programa. Até já. Salto para o Futuro está de volta hoje discutindo a linguagem dos mapas. Nesta etapa do debate, os nossos convidados destacam os principais pontos do programa. Eu quero começar pelo professor Marcelo. Quais são os seus destaques, professor, sobre o que debatemos hoje aqui? Eu gostaria de chamar a atenção, insistindo mais uma vez, aquela preocupação que transpareceu bastante, aquela preocupação em construir, em formar, em fazer o símbolo, popularmente chamado símbolo. O nome correto é o signo, na linguagem é o signo. Então, há uma preocupação na construção do signo e parece que essa preocupação vai mais para o lado do signo evocativo, que seria melhor. Mas eu repito mais uma vez, não ficar apenas nesse momento, dar um passo a mais em direção em termos de ver a relação entre os significados dos signos. Porque na construção do signo, o que é importante é o aluno experimentar a realidade. Primeiro, ele vê que realidade ele vai representar. Se a realidade é feita de coisas diferentes, por exemplo, ele vai na cidade para mostrar o uso do solo que tem numa cidade. Então, para ele, como é que ele concebe que esses usos são diferentes entre si, tem uma ordem, tem uma hierarquia? Ou ele seria melhor representar a importância em termos de tamanho, em termos de movimento de dinheiro? Conforme essa concepção da realidade, é que ele vai construir a relação entre os signos, se é de diferença, se é de ordem, se é de proporção. Experimente. Obrigada, professora Regina. Eu gostaria de chamar a atenção que, na verdade, nós temos diferentes formas de representar uma mesma realidade, um mesmo conjunto de dados. E eu acho que essa questão do uso de signos, de convenções, eu até tinha trazido esse atas geográfico indígena, que eu acho interessante porque foram vistos mapas convencionais. E este aqui é um mapa, é um atlas temático, inclusive organizado pela Comissão Pro Índio do Acre, onde o rio, por exemplo, é representado de amarelo. Isso foi uma convenção que os próprios professores indígenas discutiram e resolveram, decidiram por usar nos seus mapas. Eu acho que é importante que o aluno também, não só construa os mapas, mas que ele use a leitura e a observação para aprofundar os temas da geografia e os temas em geral, a partir dos mapas. Eu acho que nós, como educadores, visamos a formação de cidadãos. E eu acho que esse acesso à informação, e não só a linguagem falada e escrita, que é a que nós mais trabalhamos, mas principalmente essa linguagem gráfica ao mundo das imagens é essencial. Então, eu acho que isso é uma forma também de garantir essa, inclusive trabalhando a inclusão e as diferenças. Então, nós vimos aqui a escola indígena, eu comentei, por exemplo, dos alunos portadores de deficiência visual. Então, eu acho que isso é uma forma de atingir aquilo que nós queremos como educadores e que o professor também busca na escola. Ok. Obrigada, Regina. Janine? Sim, eu gostaria de enfatizar que, talvez, o que seja mais importante é que o processo de alfabetização cartográfica é um processo contínuo. E a linguagem é uma linguagem que deve ser utilizada do início ao fim, quer dizer, todo mundo é alfabetizado em português e utiliza o português dessa primeira serra até o resto da vida. Por que a cartografia devia ser estudada apenas no início da quinta serra, se é uma linguagem própria da geografia? Então, ela deve permear o trabalho com a geografia o tempo todo da vida escolar do aluno. E, para isso, é muito importante, inclusive, evitar repetir atividades. Então, para isso, recomendo uma coisa. Na sua escola, com seus colegas, inclusive da primeira serra até o segundo grau, procure se reunir, verificar como são trabalhados os conceitos básicos da cartografia e verificar se as atividades em cada serra são realmente adaptadas ao nível de conhecimento do aluno. Se eles têm um crescimento do simples ao complexo. Porque, muitas vezes, a gente fica conversando com professores que a mesma atividade é repetida. Por exemplo, de primeira a quarta é comum a gente ter uma maqueta da sala de aula repetida quatro vezes. Então, o aluno não suporta mais isso com razão. Então, recomendo muito dialogar com os colegas. Não ter medo de conversar um professor de primeira serra com um professor de segundo grau. Por que não? Cada um tem a sua vivência, cada um tem a sua bagagem, a sua percepção dos alunos. Porque o professor de segundo grau, ele sabe muito bem criticar o que está faltando no seu aluno. Mas, raramente, ele vai lá conversar com seus colegas de primeira, do ensino fundamental, para tentar ajudá-lo nesse sentido. Então, eu acho que, basicamente, esse é o recado que eu gostaria de dar. Quer dizer, a cartografia é uma linguagem e ela deve ser presente sempre. Sempre, devagar, do simples ao complexo. Salto para o futuro de hoje fica por aqui. Eu quero agradecer as participações da Janine Gisele Lessan, professora da Fundação Comunitária de Ensino Superior de Itabira, em Minas Gerais. Da Regina Araújo de Almeida, professora do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo, e do professor Marcelo Martinelli, também do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo. No próximo programa, vamos discutir o trabalho com os atlas escolares. Você não pode perder. Até lá! Tchau! 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 Tchau!